Olha, semana passada eu disse o seguinte, eu vou sortear a batedeira e faço questão de entregar pessoalmente. Falei ou não farei? E aqui, quando a gente promete, a gente cumpre. Olha só. Simbora! Afinal de contas, você sabe que aqui no TVC, promessa é dívida. Então faz o seguinte, vem comigo fazer essa entrega dessa batedeira lá no Orquídeas. Simbora! Partiu! Pronto, estamos aqui no Jardim das Orquídeas, onde mora essa queridona aqui, a Lina, de que já estava esperando, obviamente, que a gente já avisou que estava vindo para entregar, né? Isso. E aí? Presentão, gostou? Gostei. Só que chegou aqui e ela me falou que o presente vai ser presente de novo, né? Vai, vou dar para a minha mãe. É porque você já tem uma batedeira? Já, já tenho. E ela tem, não? Ela faz bolo para fora. Olha que da hora, sério? Sim. Ah, não, então foi assim, por coincidência, ela mora aqui do outro lado da rua. Moro. Podemos, irmão? Vamos. Bora, então. Como é o nome dela? Regina. Simbora. Isso que é bom, né? Todo mundo em família, mora um perto da outra. Ô, dona Regina! Tudo bem? Tudo bom. Como que tá? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem que você é meio tímida? Eu sou assim mesmo. Verdade que a senhora faz bolo para fora, então, é? Enquanto parece, eu faço. É mesmo? Que tipo de bolo que a senhora faz? Ah, eu falo de aniversário, que aparecer eu faço. Que legal, que bom. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só, tá aqui presente para a senhora, batedeira bonita. E aí, a senhora já tem batedeira, então? Eu tenho uma batedeira, sim. E essa aqui vai dar uma contribuída na produção? É, vai. Que legal, hein? Verdade, né? Que bacana. Então, é o seguinte, esse não é um presente meu, não, tá? Tá bom. Porque esse aqui era da Linnit. Aham. E a Linnit é quem tá dando, né? Afinal de contas, o presente é seu para ela. É. É? E aí, mãe, tá feliz? Tô feliz. Vai dar uma contribuída, então? Vai. Legal. Então, tá bom. Faça bom uso, viu? Que Deus abençoe. Amém. E, obviamente, vou fazer aquela média, né? Continua assistindo dando moral para a gente lá no TVC agora, tá bom? Não, eu assisto todo dia, sim. É? Continua dando moralzinha para nós? Tá bom. Você também, viu? Não é porque ganhou agora que você vai abandonar nós, né? Não, vou ganhar mais. Vou ganhar o chope agora. Ah, verdade. O chope já é nessa sexta-feira. Quem sabe, né? É porque você está um pé quente, né, meu? Verdade. E ela, né? Agora é o seguinte. Agora vamos falar real. É verdade, né? Ganha mesmo. Ganha. Porque aqui a gente mata a cobra e entrega a batedeira. Entregou, certinho. Tá feliz? Sim. Tá contente? Contente. Então é só continuar assistindo a gente lá. Amém. Tá bom. Tamo junto. Tamo junto. Bacana demais, né, gente? Essa interação que a gente tem a possibilidade de fazer com os nossos telespectadores. Pra mim não tem o que pague isso. Esse carinho todo, essa consideração que as pessoas têm com a gente, né? E, obviamente, aqui é delivery de prêmios. Porque você participa. O chope eu faria questão de entregar, hein? Eu ia... E eu já levava gelado. Ah, por que que será, né? Eu já levava no jeito. Ainda se duvidar, eu levava ainda um quilinho de carne. Ué, não. Porque o prêmio é completo. Aqui é delivery de prêmios. Você participa, ganha e eu faço questão aí de entregar na sua casa ainda.